O ministro de esportes André Fufuca esteve em Terezina nesta quinta-feira e anunciou investimentos em quadras esportivas além de reforçar o apoio ao prefeito eleito Silvio Mendes e também ao partido Progressistas. Mais detalhes sobre este encontro a gente acompanha agora com a comentarista política Lídia Brito. Olá Beatriz, a você e a todos que acompanham o Conversa Franca. Beatriz, hoje Terezina recebeu a visita do ministro dos esportes, o ministro Fufuca e ele veio acompanhado dos deputados federais do Piauí, Atila Lira Filho e Júlio Arco Verde. Fufuca é do Progressistas, então foi recepcionado pelas lideranças do partido do senador Círio Nogueira aqui no estado. Nós conversamos com o ministro que falou sobre obras e investimentos para a capital, parceria com o prefeito Silvio Mendes e também com o diálogo para que a judoca Sara Menezes possa assumir a vaga de secretária dos esportes aqui em Terezina. Vamos acompanhar. A gente veio hoje a Terezina primeiramente demonstrar nosso respeito, nossa consideração por essa cidade. Essa cidade, esse estado que a gente tem um carinho muito grande, até porque somos vizinhos aqui, sou do Maranhão e tenho um carinho muito grande pelo estado do Piauí, mas também por um chamado feito pelo deputado Atila Filho, pelo deputado Júlio Arco Verde, pelo meu grande amigo Joel e pelo senador Círio Nogueira. São obras que são do PAC, mas também são obras de emendas parlamentares. Aqui em Terezina nós temos hoje, talvez para quem não saiba, a primeira atleta da história do Brasil a ser campeã olímpica como atleta e como técnica. E ela será secretária municipal de esporte do prefeito Silvio Mendes e foi um pedido dele que nós pudéssemos fazer a visita também de núcleos esportivos de base. Esses núcleos nós já estamos espalhando em todos os estados, para que vocês tenham uma noção. Todos os estados do Brasil e todas as capitais têm núcleo de base hoje e Terezina não podia ser diferente. Então, a pedido da bancada federal aqui, e aqui eu gostaria de destacar essas três pessoas, o meu querido amigo deputado federal Atila Filho, nosso grande amigo Julinho e o senador Círio, estamos implementando essas políticas no estado do Piauí e iremos avançar também para o interior, não apenas na capital Terezina, mas em outras cidades regionais como Parnaíba, Picos, Piripiri e outras cidades que também terão esse olhar sensível e carinhoso do Ministério do Esporte para eles. O prefeito Silvio é um grande professor, ele foi um grande administrador, inclusive a experiência dele é muito importante. Ele nos deu a ideia de poder fazermos a restauração dos pisos. Essa restauração a gente já fez no Ministério do Esporte no sul e sudeste do Brasil, São Paulo, Rio, Paraná, mais especificamente na cidade de Londrina, inclusive há pouco tempo atrás inauguramos uma quadra nesse intuito. Qual é o intuito nosso? Fazer parceria com a Prefeitura de Terezina para que ela faça a base, nós entregaremos o piso com a estrutura da quadra e iremos revitalizar esses espaços que contam ser abandonados, porque há uma dificuldade muito grande de manutenção. Então é um projeto pioneiro, iremos começar por Terezina e eu tenho certeza que com o empenho da bancada aqui federal desse estado, que estará ajudando nesse projeto, nós iremos colocá-lo em prática. A passagem do ministro Beatriz por Terezina foi bastante festejada pelos progressistas. Fofuca, apesar de ser do progressistas, é ministro do governo Lula pelas relações no estado do Maranhão, com a proximidade com a base de Lula no estado do Maranhão e aqui na capital ele se coloca como importante aliado do prefeito eleito, Silvio Mendes.